E aí, manos, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo de hoje de Rainbow Six com os Lacks. Como que vamos acertar aqui o nosso microfone? Vamos lá, manos. Pode puxar, puxa aí. Puxa aí, puxa aí. Coitado do mano, velho. Bora, puxa, puxa. Ah, demorou. Fechou. Aí sim, preparado. É, tem tipo... Tem tipo aquele bagulho da sorte. Eu mesmo, quando vou gravar mesmo, boto um bonézinho. Aí, ó. Ô, Hugo, pô, vamos jogar, hein, mano? Tô gravando a partida aí, galera. Pô no YouTube, beleza? Vocês não vão ouvir o grupo aí conversando, porque a galera tá sem Skype no momento. Vamos que vamos. Tamo, tamo gravando. Vamos lá. Relaxa, Rosa. Relaxa, pô. Coitado do Hugo, pô. Coitado do cara, mano. Nossa, o cara atirando ele. Sou eu, Hugo, porra. Então, vamos lá. Bandit, Jäger, Pulse, Doc, Valkyria. Esse é o nosso esquadro. A gente vai defender. Primeira rodada. Partida ranqueada no avião. Proteger área, mano. É isso aí. E essa madrugada promete vários vídeos aí. Não, não parece. Tem que ter o Skype. Só pelo Skype consigo a voz. Abre um pixel aqui, ó. Não, aqui quer dizer aqui, ó. Ah, não, pô. Mas quem foi que fez isso? Olha aqui, ó. Mas quem reforçou aqui, porra? Aqui dentro, não, mano. Aqui dentro não se reforça, pô. Não pegou o jeito ainda do avião ainda, galera. Agora os caras vão cozinhar nós na bala aqui. Ó, precisa de um reforço aqui, ó. Drone de choque. Ai, caralho, coceiro no ouvido, mano. Ah, eu ia levar três kills, mano. Não acredito nisso, velho. É, virando aí na porta esquerda, hein. Aí, perto do Rafildsk aí, ó. Eu joguei o C4 aí, mano. Eu ia levar os três. Ó, na direita aí, rosa. Na escada, pô. Na escada, subindo. Ah, não, pô. É o Hugo. A câmera do Hugo que eu tava. Boa, time. Você é louco? O que é isso? Que absurdo. Isso é louco? O Lucas tá jogando horrores já, ué. Começou foda na partida aí. Fica alguém no abrigo aí, Hugo. Fica no abrigo, porra. Vamos ver a câmera do Lucas, hein. Vamos ver se ele joga muito mesmo de pulse. Porra, quem... Caralho, mano. Boa, Hugo, porra. Aí sim, hein. Vixe. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Vamos, vamos, vamos que vamos, hein. Pô, já pegaram... Pegaram meu martelão. Vamos com o Capita, mano. Vamos com o Capita. É isso aí. Bom, agora a gente vai atacar, galera. Tamo de Ash, Sled, Glass, Twitch e o Capitão, mano. Vamos que vamos. Vamos ver aí, ó. O Lucas levou três aí, você é louco. E eu não fiz porra nenhuma na partida, mas beleza. Quis levar o bagulho na C4. Acabei tomando um bocão da porra. Bom, pelo menos já achei aí o esquema. Não, lá em cima no quarto, lá é... Onde tem aquela cama lá, pô? Sim, sim. Aí, ó. É, ó. Sala de reuniões, sala de reuniões, sala de reuniões. É que não deu pra ver direito. Quando eu entrei, o cara levou eu na bala. E aí, Bruno, vacilão. Um oi, um tchau. Aí, ó. Marcando aí, hein, ó. Ô, Lucas, você pegou aqui na porta que eu tô, Lucas? Tem um Hulk aqui, pô. Ô, Rosa, presta atenção aí, pô. Pô, tem um cara de doze aqui, hein. Ah, faz o bagulho direito na escola, vacilão. Na escola é pra estudar, porra. Uh, uh, uh. Toma. A Valkyrie aqui, a Valkyrie aqui. Olha o Rafilds que passou aqui, hein, porra. T-Bagzinho, t-Bagzinho nessa rodada. Eu fui bem. Olha só, olha só na minha esquerda, galera. Olha lá. Ela não me viu, pô. Ela tava concentrada aí na porta de vocês, hein. Boa, hein, time. 2x0, hein. Vamos que vamos, hein. Tamo gravando aqui agora, mano. Tá sensacional a partida. Isso é louco. Vamos agora de Multijagger, caveira, Doc Capcom, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue levar algum com a armadilha do Capcom, né, mano? Quem sabe. Tá sensacional a partida. É pontuação, né, mano? Porra, tem drone aqui dentro? Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Porra, tá aberto ali, porra. Porra, Fields. Caramba, moleque tá jogando geral. Levando horrores. Cara, não sei, hein. Tá aí, Hugo. Cuidado, hein, Hugo. Não, Hugo, porra. Porta, porta principal. Porta principal. Tô marcando. Porta principal. Boa. Aí sim, hein. Não vou dar cara que eu vou... Olha o rosa já, ó. Caralho, mano. Isso é louco, velho. Caramba, é tão fácil assim, mano. Isso é louco. Eu também não. Só fiquei ali... Encebando. Vai pra cá, vai pra lá. Recarrega. Isso aí. Capitão Ash Glass Twitch Sled, mano. Essa partida tá GG, hein, galeras. Isso aí é louco, hein. Nossa. Como que fosse bom se fosse todas assim. Encontra a localização do container biológico. Eu acho que ela é embaixo agora, hein. Tô chegando. Tem mute. Acho que não é embaixo não, hein. Oi. Então, tem que deixar o... É, tem que deixar o Skype online aí. E aí a gente vai fazer a ligação. E aí eu gravo. Aí vocês têm que falar... Conversa normal pelo grupo do... Do... Do Xbox. E deixa o Skype ligado perto da boca aí, mano. É lá, mano. É lá no bagulho do quarto lá, pô. Sola de reuniões. Onde você tá? Você tá lá fora? Você tá lá fora? Eu tava indo, pô. Quando é assim, avisa. Cuidado aí com o nego spawnando pra fora, hein. Caralho. Aí, 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 aí. Aí, ó. Ó. Pegou? Nossa, quase meti bala no rosa agora, hein. Relaxa, rosa. Fica parado, pô. Aí, ó. Não sei, não sei, não sei. Direito ou esquerdo? Aqui, ó, algo. Aqui, ó, algo. Atividade suspender a proteção da sala. Caralho. Que lado que é o drone? Ah, é pra cá, pô. Nossa senhora! Mano, eu parei na frente dele, mano. Fui avistado. Cuidado, hein, Lucas. Aqui? Cuidado, hein, Hugo. É, Lucas, pô. Achei que era o Hugo. Tô com o Hugo na cabeça, hein. É, tá um aliado. Isso é louco! Nossa, moleque. Né, hoje não, tio. Hoje o bagulho tá GG aqui. Isso é louco. Vitória perfeita, hein. Show. Caralho. Então é isso aí, galera. Vitória GG aí. Top na ranqueada, hein, mano. Aí, ó. Primeiro colocado. Tamo junto. Valeu. Deixa aquele like. Essa merece, hein. Veja. Veja.